Oi pessoal, tudo bem? Rafael Santos aqui e no vídeo de hoje é para te contar qual é a melhor máquina da Tom para você fazer uma boa escolha de modo geral, beleza? Vamos nessa! Olha, antes de mais nada eu preciso te dar dois recados. Primeiro, se você ficar com alguma dúvida ao longo desse vídeo, o meu contato pessoal de WhatsApp está aqui nesse código QR, no rodapé do vídeo e também estará na descrição do vídeo para você. E caso você resolva adquirir alguma dessas máquinas aqui da Tom, tem link para compra com 10% de desconto aqui na descrição do vídeo para você. Então vamos lá, Rafael, quero entender sobre os modelos de máquinas aí da Tom. Então agora eu vou te explicar detalhadamente sobre os modelos. Eu vou começar aqui com a Q92 e vou seguindo nessa sequência, tá? Vamos lá! Está aparecendo agora na tela para você, olha que bonita essa máquina, essa aqui é a Q92. Ela vem com chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, a máquina aceita cartões com chips, restaura de aproximação e também com tarja magnética. Ela também vem com 3 bobinas de papéis extra e mais 1 na máquina, todo 4 bobinas. Vem com cabo de carregamento, plug de tomada, é toque na tela e também é teclado físico. E ela vem com adesivos com as bandeiras de cartões que ela aceita. E a autonomia de bateria é estimada em 12 horas ou 300 transações em média. Agora está aparecendo para você a S920, a principal máquina aqui da Tom T3, tá? Ela vem com chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, a máquina aceita cartões com chips, sensor de aproximação, tarja magnética. Ela é toque na tela, mas também tem teclado físico. Ela vem com 3 bobinas de papéis extra e mais 1 na máquina, todo 4 bobinas. Ela vem com cabo de carregamento, plug de tomada, adesivos com as bandeiras de cartões que ela aceita. E de modo geral, a autonomia de bateria dela é estimada em 12 horas ou 300 transações em média. Agora está aparecendo para você a MP35P. O único diferencial dela é que vem com câmera integrada, tá? Embora essa câmera ainda não esteja habilitada, mas de modo geral, assim que a Tom habilitar, a gente traz um vídeo novo para você. Então ela vem com chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, a máquina é toque na tela, mas também tem teclado físico. Ela vem com cabo de carregamento, plug de tomada, a duração de bateria é estimada em 12 horas ou 300 transações. A máquina aceita cartões com chip, sensor de aproximação, tarja magnética. Ela também vem com 3 bobinas de papéis extra e mais 1 na máquina, todo 4 bobinas. E ela vem com adesivos com as bandeiras de cartões que ela aceita. D-230, também uma máquina tida como Tom T3, tá? Ela vem com chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, a máquina é toque na tela, também tem teclado físico. Ela vem com cabo de carregamento, plug de tomada, 3 bobinas de papéis extra e mais 1 na máquina, aceita cartões com chip, sensor de aproximação, tarja magnética. E também vem com adesivo com as bandeiras de cartões que aceita. 12 horas de duração de bateria ou 300 transações. E é uma máquina bem completa aqui também. Q60, mais uma variante da Tom T3. Ela vem com chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, a máquina aceita cartões com chip, sensor de aproximação, tarja magnética. Ela vem com cabo de carregamento, plug de tomada, adesivo com as bandeiras de cartões que aceita. E ela tem a duração de bateria também, muito parecida com as demais. 12 horas ou 300 transações em média. Ela também vem com 3 bobinas de papéis extra e mais 1 na máquina, todo 4 bobinas. Aliás, esse procedimento das bobinas aplica-se para todos os modelos Tom T3. Agora eu vou te mostrar as variantes da Tom T2. A Tom T2 aqui tem 3 modelos principais. Esse aqui é o modelo que está no site oficial, que é a D195. Essa aqui é a MP35 e essa aqui é a D199. Essa aqui é a Tom T1 Chip. Ela também é uma máquina intermediária, mas eu classifico ela como mais simples, porque das 4 aqui, ela é a única que vem com chip 2G. A qualidade de sinal é muito menor do que 3G. Aliás, a Tom T2 Touch é a única que vem com chip 4G aqui, conforme você vai ver daqui a pouco, tá? Então a Tom T1 Chip, apesar de ser uma máquina intermediária, ela é a mais simplesinha e também é a mais barata das intermediárias. A máquina intermediária, só para ficar claro para você, é a máquina que vem com chip de internet e aceita a conexão por Wi-Fi. Máquina que não faz isso é a máquina de entrada, que depende de conexão para o boleto no aplicativo. Então vamos lá. Das intermediárias, eu vou começar aqui com a Tom T1 Chip, que está aparecendo agora para você. Olha só. Ela vem com chip de internet 2G, ela aceita cartões com chip e também cartões com sensor de aproximação. Ela vem com cabo de carregamento, plug de tomada, a duração de bateria é estimada em 8 horas ou 250 transações em média. Aceita a conexão por Wi-Fi, ela também vem com adesivo com as bandeiras de cartões que aceita e ela também tem relatório de vendas na tela da máquina. Tom T2 D195, o modelo principal das Tom T2 aqui, tá? Ela aceita cartões com tarja magnética, sensor de aproximação e também cartões com chip. Ela tem relatório de vendas na tela da máquina e ela vem com chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, vem com cabo de carregamento e também com plug de tomada. A duração de bateria dela também é estimada em 12 horas ou 250 transações em média, além do adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita. Tom T2 MP35, chip de internet 3G, aceita a conexão por Wi-Fi, a máquina aceita cartões com chip, sensor de aproximação, tarja magnética e ela vem com cabo de carregamento e também com plug de tomada, além do adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita. A duração de bateria dela é estimada em 12 horas ou 250 transações em média. Tom T2 D199, na minha concepção, a melhor máquina intermediária aqui da Tom. Ela vem com chip de internet 4G, processa a venda muito rápido, ela aceita cartões com chip, sensor de aproximação, tarja magnética, ela tem relatório de vendas na tela da máquina, ela vem com cabo de carregamento, plug de tomada e também com adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita e a duração de bateria é estimado também em 12 horas ou 250 transações em média. Com isso, eu te entreguei aqui as máquinas intermediárias. Agora vamos para as máquinas de entrada, para você entender os detalhes aqui, tá? Eu vou começar com a primeira, que é a maquininha mais simplesinha das de entrada aqui, tanto é que ela é uma máquina que está saindo de linha, tá? Só para você entender. Que é a D150, aqui da Tom, tida como Tom T1, tá? Então, ela aceita apenas cartões com chip e ela, infelizmente, não acende o visor. Ela também vem com cabo de carregamento e também com adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita, tá? Agora você está vendo a Tom T1 D175BT. BT faz referência a Bluetooth, tá? É a sigla. Então, ela vem com cabo de carregamento, ela acende o visor, aceita cartões com chip e também cartões com sensor de aproximação e também vem com adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita. Tom T1 D177, é a que está aparecendo agora para você. Ela, além de acender o visor, ela vem com cabo de carregamento, aceita cartões com chip e também cartões com sensor de aproximação e ela também vem com adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita. Tom T1 D188, na minha concepção, essa Tom T1 aqui é a mais completa. Olha só, ela aceita cartões com chip, sensor de aproximação e tarja magnética. Ela acende o visor e também vem com cabo de carregamento além do adesivo com as bandeiras de cartões que ela aceita. Perceba que eu não falei para você da duração de bateria das Tom T1, porque eu vou te falar agora. Essas máquinas de entrada, a duração de bateria é estimado em uma semana. Rafael, por que tanto assim? Sabe por quê? Essas máquinas de entrada não faz sentido nenhum você deixar essas máquinas ligadas direto. Você liga ela para fazer a venda e já desliga a máquina. Porque essas máquinas de entrada, por depender de conexão para o bulletô, em tese, ela só vai funcionar a hora que ela estiver conectada no aplicativo. Entendeu? E essa conexão para o bulletô, você só faz uma vez. Ela não precisa ficar conectando toda hora. Se você quiser entender todos os detalhes de um modelo ou de outro modelo, eu já tenho uma apresentação completa e individual de cada um desses modelos aqui. Eu vou deixar uma playlist aqui em cima para você poder acessar. Pô, quero entender sobre a S920. Quero entender sobre a Tom T1 D150. Todas elas de forma individual. E se ficou com dúvida, você já sabe o que fazer. Eu vou só finalizar aqui para você entender. Beleza? Pessoal, nesse vídeo é isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. É sinal que essas informações foram úteis para você. E se de fato teve relevância esse conteúdo, eu peço que você comente aqui embaixo. Deixe seu feedback aqui para a gente entender o que você está achando. Para a gente poder ter um norte para continuar produzindo vídeos que são do seu interesse. A sua inscrição é muito bem-vinda aqui nesse canal e te deixa muito bem informado também, tá? Nesse vídeo é isso. Um abração para você e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí